E agora a gente conversa com o João Ricardo, medalha de ouro no Pentátilo, na fase nacional dos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O técnico do atletismo, Gilberto Miranda, também está aqui com a gente. E a Giovana, que também se classificou para a etapa nacional, no arremesso de peso. Não pegou medalha dessa vez, né, Giovana? Mas foi uma ótima experiência. Foi, fiquei em quinto lugar, foi uma prova muito disputada também. Como é que é para uma menina descobrir aí que gosta de fazer o arremesso de peso e que tem uma boa classificação para isso? Como é que essa modalidade surgiu para você? Todo mundo fica me perguntando, nossa, você é grande assim, faz arremesso. Todo mundo pergunta o que é arremesso, todo mundo acha que é levantamento de peso, né? Uma prova bem, que todo mundo dá muito, não é muito famosa, mas é legal fazer isso. Você conheceu na educação física, como é que foi? Por causa do meu pai eu conheci. Ah, vocês não me contaram esse segredo antes? Então é pai e filho aqui? Isso. Que bacana. E você, Gilberto? Acabou adotando vários filhos, né? Foi com uma equipe grande lá para Curitiba disputar essa final? Isso, o nosso projeto já está aqui em Londrina há 18 anos, né? E sempre descobri novos talentos. E a Giovana, o João Ricardo e muitos outros são as novas safras do Atlético de Londrina. Agora eu quero saber do João, como é que foi essa competição, muito disputada, acreditou realmente que ia chegar a medalha de ouro? Bom, foi uma competição muito disputada. No começo eu não achava que eu seria ouro, mas depois, como eu fui competindo, eu fui confiando mais em mim e, graças a Deus, consegui o ouro. E quais são os seus projetos daqui para frente? De treinos, quais são os próximos desafios, aí competições que você quer participar, quer levar isso como uma atividade profissional? Sim, eu pretendo levar como uma atividade profissional, pretendo continuar treinando firme, sério, concentrado, para que venham outras competições a níveis mais altos. Mostra aí a medalha para a gente, bonita, coloca aí no peito, muito orgulho, né? Gilberto, muito bacana ter esse resultado para Londrina, né? Você estava dizendo, são 18 anos de trabalho. Como é que é garimpar esses talentos e como é que o atletismo vem se desenvolvendo ao longo desses anos aqui? É, o projeto Londrina Atletismo é um projeto que tem uns resultados muito fortes nos últimos anos, né? A gente tem 17 títulos nacionais, né? Mas eu vejo, assim, o mais importante é que a gente tem contribuído há muito tempo com a sociedade na questão social, né? O projeto Londrina Atletismo, hoje ele atende em torno de mil crianças, né? Em diversos programas que a gente tem. O João Ricardo mesmo, ele surgiu num programa que se chama Pente Fino, é um programa que a gente passa em colégios de Londrina com uma equipe no nosso projeto, onde começa a identificar esses atletas, esses talentos, para depois levar para os treinamentos na pista. Agora, para a gente encerrar aqui, João, conta para a gente quem foi que colocou essa medalha no teu peito lá em Curitiba e como é que foi a emoção de conhecer aí uma pessoa, né? Que é um ídolo para todos nós. Sim, foi uma honra muito grande a Fabiana Muller me entregar essa medalha. Fiquei muito feliz de conhecê-la. Tirou muita foto, tjetou um pouquinho? Sim, eu tirei uma foto com ela. Fiquei muito feliz de guardar ela para sempre. Legal. Parabéns para vocês. A gente aqui, toda a nossa equipe torce para que vocês continuem tendo muito sucesso no atletismo ou em qualquer outra carreira que vocês venham a escolher. O Tarouba Esporte se despede por aqui. Te espero amanhã. Tchau, tchau.